Beleza galera, para quem não consegue acessar a opção assistente, esse é o vídeo que você vai conseguir fazer o desbloqueio FRP do seu celular Sem muitas delongas, sem muita embrumação, você tem que ter a conta da Samsung, Samsung Apps Que você pode estar fazendo também lá na frente, vou mostrar para vocês como é que faz Estou usando aqui uma escora meio diferente aqui, do mercado livre, mas não vem ao caso Então vamos lá, primeiramente vocês vão se conectar no Wi-Fi Vai vir aqui, o meu já está conectado Bom, conectar o Wi-Fi todo mundo sabe, vai clicar no Wi-Fi aqui e vai fazer o cadastramento da senha Colocou o Wi-Fi? Beleza, pode seguir em próximo, normal, aceito, próximo, concordo Como se você estivesse cadastrando o celular pela primeira vez Esse celular aqui dá a opção assistente, porém, vou colocar aqui Ele dá a opção assistente, olha lá que beleza Só que você clica nele e nada acontece Então vem aquela frustração, você fala Puxa vida, tem mas não funciona Tá, beleza Não vamos precisar dele então Deixa eu voltar aqui Vamos começar O que vocês precisam estar fazendo? Ativar TalkBack Ó, um, dois, três Três toquezinhos você vai dar no botão Home do seu celular Ó, três, rapidinho Um, dois, três Escutou? TalkBack ativado Beleza, não vou desativar Deixa o TalkBack aí É, pode fechar essa tela, normal Essa é a minha escora que não deu certo Você vem, agora Fazer Um, L Né Aqui Você vai entrar em configuração Do TalkBack Configurações do TalkBack Aqui em configurações do TalkBack Você vai entrar aí É, na opção ajuda e feedback Que vai estar lá embaixo Pra rodar Pra chegar nessa parte Que você pode tanto já desativar o TalkBack Tá Eu acho mais fácil desativar o TalkBack Então você vem aqui novamente E aperta três vezes, ó Um, dois, três TalkBack Desativado Muitas vezes se você apertar três vezes Não for, você aperta quatro Né Aperta cinco Mas ele vai Uma hora ele vai Um minutinho ele vai Agora vamos rodar lá embaixo Chegar em Ajuda e feedback Tá aqui, ó Em ajuda e feedback Você agora Vai procurar Deixa eu lembrar aqui Que também É muita coisa, tá É, ah tá Lembrei Agora se você chegou aqui Você vai procurar aqui, ó Navegar por todos os arquivos Tava na minha cara Que eu não tava conseguindo Encontrar Chegou em navegar Em todos os arquivos Você vai na opção Azul Aqui, ó Número onze Configurações básicas Do Android TalkBack Você vai vir nessa daqui Aqui Você vai procurar Configurações básicas Aqui, ó Ajustar as configurações De acessibilidade Né Nessa função Que você vai vir aqui, ó Ativar Ok Google Agora você vai procurar Aqui embaixo Ativar Atividade de voz E áudio Não cliquei Clica aqui em cima Abriu Você vai descer lá embaixo Configurações do Google Apps Agora você vai procurar aqui Contas e privacidade Contas e privacidade Agora você vai vir aqui Histórico da conta Google Vai descer lá embaixo Vai procurar Histórico de pesquisa do YouTube Aqui que vai acontecer A magiquinha, ó Aqui que vai acontecer Você vai clicar aqui em inscrever-se Vai abrir o YouTube Pode escolher a opção mais tarde Não vai poder instalar agora Aqui que vocês vão entender Aonde é que eu quero chegar Ó Vários vídeos Tá Então você pode pegar Clicar em qualquer vídeo aqui Não precisa ser um vídeo específico Aqui você vai clicar Aqui, ó Tá vendo a setinha aqui em cima Você vai clicar aqui pra compartilhar Aí você vai compartilhar por mensagem Nesse natal você pode colocar Qualquer número Que não tem importância Vai clicar em enviar Clicou em enviar Você vai clicar em chamar Você vai desativar aqui essa chamada E vai vir aqui Adicionar os contatos Adicionar os contatos Vai adicionar Permitir Permitir E vai vir aqui em novo contato Vai colocar um nome qualquer Tá E a mágica acontece aqui, ó Endereço No site da web Vai digitar aqui www.google.com Né? Vai salvar Agora você vai vir aqui É... Deixa eu lembrar aqui agora Fernando, né? Deixa eu lembrar aqui Que agora eu Chamar Encerrar Exibir contato Tá? Apareceu exibir contato Você vem aqui no globinho Pronto É a mesma coisa de você ter Pular daquele passo todo Pra chegar até a opção Assistente É como se fosse um assistente Permitir, né? Todas as opções de permitir Agora aqui Não, obrigado Você vai colocar lá Você pode tanto procurar O arquivo que você baixou Tá? Mas aqui eu vou Já no InfoCell.jk Ó, já até aparece ali, ó Marque bem isso daí Eu vou colocar É... Na descrição do vídeo, tá? Agora a descrição Tá, tá, tá Assim, só pra Ó, InfoCell.jk FRP Não foi InfoCell.jk FRP Não foi Então vamos voltar aqui Eu acho que eu Errei um passe Aqui InfoCell.jk Então não Utilizem Aquela opção Vocês entenderam o que aconteceu ali? Eu entrei no Assistente do Google Quando eu entrei no Assistente do Google O sistema reconheceu Que eu tava tentando Burlar o sistema Então eu voltei Pra página Do Google Né? Pro Chrome Então aqui que a mágica acontece Na página do Chrome Não façam o que eu fiz Entrar na Na página lá Do Do Assistente Deixa eu Esfocou aqui A câmera agora Opa Agora que vocês vão baixar Eu não sei qual que vai ser O Android De vocês Mas baixa Os três Baixa tanto esse Espera que vai dar Confirmação Parou Ah tá Permitir Iniciando o download Debaixo Também Vamos lá Permitir Cadê você? Não sei se é que eu tô aqui no fundo A internet não tá chegando 100% Vamos tentar de novo Tá lá Iniciando o download E o de baixo também Iniciando o download Pronto Aí você fala assim Mas como que eu vou conseguir Acessar esses arquivos Se não me deu a opção De acessar arquivo Aí aqui que vai funcionar Aquela opção que eu falei pra vocês Ó Você vai clicar aqui No Galaxy Aqui Ó Samsung Apps Aqui Vai na opção Concordo Pra atualizar mais tarde Ok Errado Né? Vamos fazer de novo Aqui Vai lá Atualizar Ok Deixa eu baixar a versão Em outros que eu fiz Não necessitou Essa Informação Mais Como esse pediu Não quero fazer edição no vídeo Porque errar é humano Então Alguns erros Que eu cometi aí Mas Qualquer dúvida Pode perguntar Que damos um jeito de responder Não vai desligar Não vai desligar Só sim Galaxy Apps Uma versão Olha lá Então vamos De novo Aqui você vai pesquisar Es File Explorer Todo mundo já sabe Vai vir aqui em baixar Lembra daquela conta Que eu pedi pra criar Antes ou depois Você pode tanto criar a conta aqui Seguir o meu procedimento Ou colocar aí O seu e-mail Só um segundo É fácil Gente Chegou nessa parte aqui Pra frente Quem já tentou desbloquear Sabe que não tem O bicho de sete cabeças O problema é você chegar Aqui no Google Chrome Chegou no Google Chrome Não faça aquela besteira Que eu fiz De entrar no Assistente Tá Você vai vir aqui Aceitar e baixar Ela tá instalando Vamos executá-lo Olha lá Então Aqui eu vou ter acesso A pasta Downloads Olha os arquivos Que eu baixei Certo Então o primeiro Que vai instalar sempre É o FRP Bypass Vai pedir pra configurar Fonte desconhecido Ok Instalar Concluído Eu fiz errado Eu fiz errado aqui Primeiro que você vai instalar Ou é o 5 Ou é o 6 Tanto faz 5 ou 6 A questão Pode desmarcar essa caixinha Pra não ficar pedindo A próxima vez Você vem instalar Não foi instalado Então eu instalei o 5 Não é o 5 Então vamos pro 6 Quando aparece aquela mensagem É porque tá Instalando o aplicativo errado A versão do Android Não é compatível com Gerente de contas Fechou? Deu concluído Agora você vem aqui no FRP Bypass Novamente Pode instalar de novo Que vai sobrescrever O arquivo Você vai vir aqui em abrir Olha lá Pra quem já conhece Essa janelinha É um Puta de um ufa Né? Um ufa Ô glória Três pontinhos Login no navegador Ok Aí você vai colocar aqui O seu login Do Google Tá? Conta Gmail Cadê o login do Google? Ah tá Apareceu Então vamos lá Colocar o meu aqui Não Do Lu 21 Próximo Senha